An, 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 an É a putaria com a FG, cachorrada com o PL É lice que tá talkando, daquele jeito que você merece Você quer marretada, doutor? Eu tu quer porradairo de leve Você quer marretada, doutor? Eu tu quer porradairo de leve Você quer marretada, doutor? Você quer marretada, doutor? Eu tu quer porradairo de leve Você quer marretada, doutor? Eu tô até porradeiro de leve Você quer marretada, doutor? Eu tô até porradeiro de leve Vem cá de pato, te pego sem dó Vem cá de lado, te pego sem dó Vem cá de pato, te pego sem dó Vem cá de pato, pira-ra, que eu vou te trocar essa tropa, doutor A que é que ela toma botada vai A que é que ela toma botada vai A que é que ela toma botada vai Na Costela ela toma sua cueca A que é que ela toma botada vai A que é que ela toma botada vai Na Costela ela toma sua cueca Você quer o Elie Santos Só porque ele tá na mídia É putaria com o FG Cachorrada com o PL Elieening que tá tocando Daquele jeito que você merece Você quer marretada do Thor, toma marretada do Thor Eu tô quer porradeiro de leve Você quer marretada do Thor, eu tô quer porradeiro de leve Você quer marretada do Thor, eu tô quer porradeiro de leve Quer marretada do Thor, eu tô quer porradeiro de leve Você quer marretada do Thor, eu tô quer porradeiro de leve Fica de lado, te pego sem dó Fica de, fica de pato, peraça Vou te tocar nessa tropa do Thor A Jack Peca, ela toma botada, vai A Jack Peca, ela toma botada, vai A costola, ela toma soca A Jack Peca, ela toma botada, vai A Jack Peca, ela toma botada, vai A costola, ela toma soca Você quer o LZ, só tira por que ele tá na mídia